Se você quer tome, tome, já te falei que o brabo tem nome, o brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come, coroa de rei, o brabo tem nome, o brabo, o brabo tem nome Se você quer tome, tome, já te falei que o brabo tem nome, o brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come, coroa de rei, o brabo tem nome, o brabo, o brabo tem nome Ei, estamos aqui com o campeão da 92ª Batalha da Aldeia Sendo a edição da 1ª Copa Paulista de Freestyle Mano, você tá com vaga garantida na final da Copa Essa competição vai ser muito foda, mano Foi difícil hoje? Como que foi a edição de hoje, mano? Mano, primeiramente, boa noite, família Bom dia, não sei, tá ligado? Vick MC O bagulho foi da hora, mano Complicado como sempre, tá ligado? Nível alto as batalhas Mas é isso, mano, foi da hora E difícil sempre é, mano Cada um dá o melhor de si, tá ligado? Pra tentar ganhar, né? E assim, qual que foi o adversário mais difícil da noite? O que você achou, assim, mano? Mano, o mais difícil eu acho que foi o Refel, tá ligado? Porque o terceiro round foi muito treta, mano Foi resposta em cima de resposta O bagulho é seguido, mano E no final, quem deu a melhor resposta Foi por pouco que ganhou, tá ligado? Roda, esse tema de pipa é embaçado, mano Mas deu relinho, deu relinho, família Ae, primeira Copa Paulista de freestyle, mano Esse cara aqui tá com vaga garantida Representando a aldeia Então, mano, fiquem atentos Que essa Copa vai dar o que falar, mano Muito obrigado a todo mundo que acompanha E é isso, parabéns pro campeão Geek diretamente da Bahia, porra Agradece